A gente está vendo os jogadores se cumprimentando, por sinal eles já estão na expectativa da entrada em campo, vem programado para você curtir em todo o Brasil. Enquanto você vai vendo agora, aquele que comandará a arbitragem, é esse central posicionado para comandar aquele cerimonial que sempre chama a atenção e seu árbitro divide, esses que apareceram na tela, mas completando, nós temos árbitros. Falta. Acabou desarmado. Está encerrado o primeiro tempo. Nenhum dos dois foi destaque. Aventou o passe mais à frente. Trabalha do lado esquerdo. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. O Júlio. O Júlio.